25 farmácias já receberam a visita do Procon. Os fiscais querem saber se os estabelecimentos têm a ivermectina e azitromicina e por qual valor esses remédios estão sendo vendidos. Com a alta procura na cidade, o Procon Anápolis recebeu várias reclamações de preços abusivos. Agora, os estabelecimentos vão ter que apresentar as notas fiscais de compra e de saída dos remédios. Segundo o órgão de defesa do consumidor, denúncias de que algumas farmácias estão abusando dos preços chegam a todo instante no Procon. Se nós verificarmos uma prática abusiva, uma margem de lucro acima do usual, do proporcional, nós temos regras que informam qual a margem de lucro aplicada. Logicamente que nós autuamos todo o estabelecimento, porém, asseguramos a ampla defesa e o contraditório. Dessa vez, a farmácia do Gilmar foi fiscalizada. O medicamento está em falta. Atuando há 31 anos no ramo, o empresário disse que não está conseguindo comprar a ivermectina nas distribuidoras. Na rua está tendo um caminhão de ivermectina, até de envelope, eu já vi na rua vender, envelope com quatro na rua vendendo. E na farmácia você não consegue comprar. Aqui os fiscais constataram que a caixinha com quatro comprimidos é comercializada a 27 reais. Segundo o dono, é preço de tabela. Mas o Procon alerta. O órgão vai fiscalizar os comprovantes das últimas três compras das distribuidoras. E se for constatado preços abusivos, a farmácia poderá ser autuada.